Eita, meu povo, é babado, viu? Veja só, o Ítalo foi na casa nova dele e mostrou um pouco de como está ficando lá. E deu a hora de buscar a turma na escola. E veja só, hein? O Andy foi junto com o Ítalo. E ele escolheu levar a Camilinha no carro. Ele deixou as outras crias pra ir em outro. E chegando na garagem do prédio que o Ítalo mora, o Té e a Daninha contou uma coisa que ela ficou toda sem graça, gente. É babado, viu? E disse que a Camilinha estava dando em cima de um menino na escola. E o Andy ficou todo sem graça olhando. E chegando na casa, o Té disse que a Camilinha estava de conversinha com o Alan. Disse que ela queria que o Alan seja o personal dela. E o Andy morrendo de ciúmes, viu, gente? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Gente, já vim direto ver como é que minha casa tá ficando. Porque eu pedi pra quebrar tudo. Porque a gente teve uma ideia de botar umas coisas que não tinha. Perto da obra acabar. Pra vocês como é que tá. Tu vai automatizar a tua casa toda? Vou. Que eu decidi. Já tô na merda mesmo, devendo tudo. Vamos dever o resto de tudo. Eu botei a automação em alguns cantos só. Agora eu botei na casa toda. Ó, aí tá quebrando tudo. Tá disposta a mudar qualquer hora. Toda hora eu mudo um negócio nessa casa. Tá quebrando tudo de novo, ó. 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 Mas, porque assim, algumas partes da casinha são todas no celular pra ligar as coisas. Mas agora a casa toda liga no celular. Se eu quiser ligar o cômodo que eu quiser. Na hora que eu quiser. Se tiver chegando, eu ligo. Você tá preguiçosa. Eu ia amar isso aí. Preguiçosa não, amor. Poderosa. Eu sou poderosa. Rica. Da Rua da Lama, viu? Pra cá. Ó o teto da minha casa. Já se foi, ó. Negócio de carro. Aí vai deixar o carro um pra buscar o outro. Porque nós... Aí pode ser assim. Você emociona, compra um monte de coisa. Mas que bom. Não é reclamar não, meu Deus. Não é nada pra comer de um. Negócio assim, homem é carro, comer... É. Já sai de um e vai pro outro. Ó o João. Mas é chique. Chique. Olha, antes eu reclamava de quê? De umas gaias que nós botávamos nos outros, né? Nós paramos disso. Eu acho. Agora nós reclamamos de tempo, né? Pro carro. Eu tô com ciúme do carro. Que chique. Antes de botar, eu botei algumas coisas. É, mas não tem negócio comigo, não. Quando eu sonhar que eu tô levando chifre, eu boto igual. Não tem babado comigo, não. Comigo tem esse negócio de esperar levar. Não, se eu tô sentindo. Vamos fazer também. Tem que coxerreinar. É, é. É o quê? Minha gênia. Minha gênia adora. Pois é. Perfeita não. Longe de ser. Tô sentindo bota igual. Vou buscar minhas crias. E ó a hora que eu venho dar bondeia pra vocês. Mas ainda bem que bondeia é de manhã, tarde ou de noite. Na hora que acordar, faça seu dia acontecer. Por isso, bondeia, minha gente. Bondeia, meu país de uma pessoa. Bondeia! É bondeia, gente. Bondeia, gente. Faz teu dia acontecer. Faz teu dia acontecer. Seja que nem eu. Seja que nem eu. Positiva. Positiva. Abandona a cachaça, gente. Abandona a cachaça, igual eu. Igual eu, né? Que não bebo mais nunca. Não bebo mais nunca, gente. E não quero mais saber de festa. Vamos ver a conversa? Aí a senhora, né? Mas eu não, viu, querida? Por que não, mulher? Vamos se libertar dessas coisas? Tá bom. Vamos se libertar, né? É, vamos dar o look, umas coisas mais longas. Tá bom, não se preocupe, não. Joga todos os look fora e começar do nada, do zero. Tá bom. Pode ser? Pode. Sem cana, sem festa. Tá bom, querida. Bora começar a semana. Não. Terminar a semana e começar a semana em um merbenha, não? É. Tamo chegando na escola. A gente vem em um carro que só cabe mais duas pessoas aqui. Duas? Aí você decide. Se Renata vai em um outro carro ou vai nesse. E quem são as duas pessoas que vêm aqui? Porque você tem mais ponto. Ah. E aí? Eu trago quem aqui e você vai ficar. Só Camilinha. Aí, fechou. Se você vai falar outra pessoa, eu tinha botado ela pra lá. Só Camila mesmo. Tu é amiga que anda junto e abraça e é cobra, né? Cara, meu amor, só cobra e irmã, né? Cara, que a gente doela, né? Mas... Olha, ele botou o topavinho aqui e o resto lá. O povo vai ficar irado com tudo, tu sabe, né? Só pra meter, lixo. Olha, a Renata falando por mim. Deixa pra falar. Eita, que príncipe encanta. A bolsa batendo aqui já nas coisas. Ô, meu Deus, tem jeito não. Que nem bota. Eu tô achando não, né? Carro novo. Eu tô tentando, eu juro. Achou? Pronto. Pronto, aí, ó. A bolsa tateadora. Como foi a escalonha hoje? Foi perfeito. Daninha dormiu na sala de aula. Dormiu. Quantos pontos eu ganhei, hein? Dez. Dez mulherzinha. Foi um puxico muito, muito grande. Não, foi nóis. Ó, eu fiquei assim, né? Eu vou vendo ela dormir, ó. Não, moleque. Ela dormiu. Cinquenta não vale, não? Ela quer pensar, quer acordar de manhã cedo. Cinquenta não vale, não? Agora ela acordou, fechou o prêmio. Já tava tudo feito. Eu tô passando que ela dormiu. Cinquenta não vale, não? Não, que não é puxico fora do comum. É um puxico que você já, né? Já cometeu também. Aí, se for cinquenta dela, tem que valer cinquenta pra você também. Como assim? Tira cinquenta seu, tira cinquenta. E dá cinquenta a quem disse que você tava dormindo. No caso, ela. É, eu não dormi hoje. Não, mas na outra vez, né? Aí, se eu... Da outra vez valeu só dez. Dez pontos, fuxico, entendeu? Aí, se fosse uma coisa fora do comum, fora, mas assim... Eu vou ter uma conversinha com ela quando chegar em casa. E aí, Renata? Diga a tua irmã que tu tava fazendo dela. Oi, você. Vai, que má, gente. Ai, já ia falar mais alguma coisinha. Fala. Fala. O que foi, hein? Tava dizendo que Andin não tinha dona, que realmente não tem. Mas é que você era amante. Eu sou amante. E ela é a fiel. Claro. Eu sou a fiel e você é a esposa dela, hein? Não, como é tirona. Ela muda de assunto. Mulher não pode desejar o que a irmã da pessoa quer, não, mulher. É, amor. Você é a namorada dele. Quer desejar o negócio dos outros, é? Dos outros, não. É dela não, também não. Tem uma fé que ela acorda nesse sonho, né, filha? Agora, fora os fuxicos, tu fez o que de boa hoje na escola? Estudei. O que? Física, redação. O que tu aprendeu na aula de hoje? Vamos? Tem coisas interessantes na redação, na física, é, é, isso aí mesmo. Alguma coisa que tu aprendeu hoje na aula? Eu fui ratificada. De que o assunto, Camila? Redação. Redação de que, Camila? Redação. Linguagem. Português. O que tu aprendeu? Isso aí mesmo. Gente, hoje ela vai dormir mais cedo, por algumas coisas. Só por ela não ter aprendido mais nada. É, já tá dormindo cedo, eu não vou tirar mais tempo, não, tá bem, não? Ai, mulher. Não, mulherzinha, eu aprendi algumas coisas. É porque eu não sei explicar. Ah. Quando chegar em casa, eu vou fazer o que eles comerem, né? Ah, vou botar eles pra tirar o zero e um do banho, aí Camila e Té, né? Dormo no mesmo horário, nove e meia da noite hoje. E a academia? Nove e meia em ponto. Academia. Perda academia, né? Não, mulherzinha! Não posso fazer nada pela senhora. Não! Eu aviso, né? Eu perdi a academia, Dani, que dormiu dentro da sala dela, ela não vai perder. Verdade. Eu falei que ela não vai perder, vou conversar com ela. Só que os seus erros, você sabe quais foram, né? E de dormir pro dormir, também você já dormiu. Mas os seus erros são outros, que eu não vou colocar aqui na roda. E pare de querer justificar o seu erro em cima dos outros, que isso é o pior defeito do ser humano, sabia, né? Deixa eu acender até uma luz, né? Pra me explicar pra vocês. Camila vem aprontando umas coisinhas de mentira, umas coisinhas durante a semana já. E eu já venho conversando com ela a mesma coisa todos os dias. Não é uma, nem duas, nem três, não. É um monte. Tipo, na semana eu converso umas cinco... A semana tem sete dias. Dois sete eu converso umas cinco. Tipo, quase todo dia consecutivo. E ela não dá intervalo nem de um dia pro outro pra não... E ela faz a mesma coisa. Aí por esse motivo eu disse ela que ia dormir mais cedo. Ela vai dormir mais cedo, né? Aí Daninha cometeu esse negócio na escola. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a janta. Terminou a janta, eu vou pra academia mais cedo. Levar as duas. E quando as duas chegar, por o erro dela ter sido maior, e o de té, aí eles dois vão dormir mais cedo. E Daninha e Kathleen fica comigo um pouquinho na sala. É. Vai ser assim o roteiro de hoje. Sim, eu fui na doce na estômica. Fez o quê? Neveador. O quê? Tem uma menina lá na escola. Ah. Que é pequenininha. Eu tenho brincadeira com ela. Sim. Chamando ela de minha filha. Sim. Aí eu brincando, puxei o cabelo dela. Só assim, tipo. Só assim que nem eu faço, Renato. Só tu. Só assim. Aí teve isso. Foi. Só. E o quê? Que veio um i aí ainda. E... Fala normal com o menino. Não vai ter ninguém. Tá errado essa história. Quando ele chegar, eles vão contar o que realmente aconteceu. Porque se ela tá contando, é porque ela sabe o que eles vão contar. Não. Não vai ter ninguém. Aí já já a gente conversa de novo, minha gente. Olha. Vamos pra casa. Vamos pra casa. E aí? Já soube que você dormiu? Tem alguma coisa pra contar bonita? Eu não. Eu já falei. Ah, ela não quer melhor ninguém. Ela gosta de contar algo muito pouco. Porque ela... Ela tem contado um barbáro pra Daninha, né? Que é um fuchico muito forte. Aí Daninha não quis dizer. Não é lá na frente. Diz pra ninguém, não. Fica só entre oito. Aí quando foi no outro dia, tu. 50 pontos. Quem contar um fuchico? Aí eu pensei assim. Vou contar não. Fica calada. Depois que você contou a ele. Por isso que eu fico com ele, eu vim pra confiar também, né? Filha só. A babalha aqui, viu? Tem mais que lembrar. Pode botar no fogo. Pode botar mais fuchico. Pra ninguém desconfiar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não confio mais. Porque no dia que eu passei fazendo cinco dias de merda, né? Que eu não tava massacrando. Agora que eu chego a gente de todas, eu vou massacrar, mas eu vou jogar tudo na roda. Sentei, botei uma saladinha. Vamos de zero em um do banho, bora? Bora. Zero em um. Ô, Renata. Zero em um. Só que a minha. Zero em um. 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 Bora, que laçada. Vala, gente. Zero em um. É. Segunda. Meu amor, ganhei nessa primeira, né? É a segunda. A segunda. A segunda é que a gente ou a casa, né? Zero em um. Terceira. Epa. Pa. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze. Doze é pa. Quem é pa? Eu. Ele falou é impa, eu falei pa. Foi pa, foi impa. Cinco, sete, dez, treze. É impa? É impa. Tu é terceira, tu é a última. Não é bom que me ajuda na cozinha, né? Minha gente, quando eu tô comendo a saladinha, que eu já vou cuidar em fazer a janta. Depois levar a seguir pra academia. Essa bonita tem que dormir cedo, que amanhã o exame de sangue é bem cedinho. É amanhã? É. Minha noite, depois de minha noite, eu já é a segunda. E depois de meia noite, eu não posso comer nada. Pra estar em jejum, eu vou fazer o seu. Hã? Pode não. Então eu vou comer muito hoje? Até meia noite. Passou por meia noite, então eu não posso. Tá. Aí eu vou colocar já os pontos deles, porque dia seis a gente vai saber quem é que vai viajar. Não tem. Quem foi escolhido, aliás, quem ganhar com mais pontos, escolhe mais duas pessoas. A sua viaja é eu, eu e o euro, a pessoa escolhida e mais duas pessoas. Só. Ninguém mais, ninguém menos. Tamo lá. Dia dezesseis de oito. Quieto, foi o quê? Eita, quieto. Tu arrasou, viu, quieto. Não tem como defender assim não, viu, minha filha? Andinho foi... Varanda, banheiro, cinco com dez. Varanda, banheiro, cinco com seis xixi e um lixo. Então varanda, dez, mais o quê? Banheiro. Mais banheiro. Dez. Mais dez de cocô. Foi cinco cocô? Foi. Dez pontos. E dois de xixi e quatro do lixo. Quatro. Vamos lá, Camila. Foi o fuxico. Eita, só o fuxico, dez pontos. Camila, que orgulho, Camila, de você. Parabéns, viu. Fazendo nada. Daninha. Guardando os cixi, um cocô e xixi. Guardando os cixi, um cocô. Um. E um xixi. O que foi agora? Vai me ajudar aqui agora. Eu apanhei um... Dois cocôs ontem. Cadê o vídeo? Ontem. Tá no celular da Astia. Foi mesmo eu vi ela pegando o celular da Astia pra gravar. Tem que ter esse mostrado no dia. Foi de ontem, já foi. Mas é de hoje. Até quatro xixi e um cocô. Renata, a sala. Olha, a apretação. O lixo. Quem escreveu hoje? Foi tu pra ela. O lixo. Quatro. A louça e o fogão. Olha como tá fechando, menina. O fogão vale quatro? É. Quatro, três. Depende do nível. O que ele tiver. Depois da comida, meu amor, vou ser ativíssimo nesse momento. Tá sempre nova, gente. Não, você vê não. Tá, 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 tá. Simbora, né? O dia 6 tá chegando. E é triste de ver. É, que tá não pode, mulher. Conta aí. O dia tá aí primeiro. Por enquanto, deixa eu ver como é que tá. Olha aí, pelo amor de Deus. Olha aí, Deus. Pera aí, gente. Vou fazer as contas aqui. Já tava aqui. Andinho tá com dois, vinte, trinta, quarenta e seis, tá. Tu já juntou com o dia. Andinho tá com trezentos e dez pontos. Tá, poxa. Camila, cento e cinquenta e cinco pontos. Daninha. Cento e oitenta. Deixar, cento e noventa e dois pontos. E relay. Duzentos e dezesseis pontos. Renata. Olha a gente, Renata. Que eu não botei ela. Renata, dentro de cinco, noventa e cinco. Cento noventa e cinco. Noventa e novecentos. Cento e seto pontos, Renata. Ó. Olha quem ganhou o prêmio Minha gente, de ir pra casa Porque era uma festa de aniversário, né minha filha Se estendeu, todo dia era cana Não, mãe, você vai resolver umas coisas lá Eu vou já pra onde você tá Eu vou pra lá pra frente de você Oi, por favor Não, ninguém tá com o seu nome A gente aumenta É que eu trabalho com o mesmo período, é 30 dias E cadê o outro que era pra ir embora junto com vocês também, hein Ele disse que não ia não Ele disse que ia virar personal hoje aqui Personal? Sim É, então é personal novo Personal o quê? Porque eu tava falando com ele, meu amor Sobre tudo, você tá fora de tudo Você tá fora da linha Viu? Pega a linha, pega a linha Cadê Camilinha? Camilinha, Camilinha Camilinha, Camilinha, pega a linha, pega a linha Contra os babar Peguei a linha, viu o que é Diu o que é Camilinha tá falando com ele ontem Pra ensinar pra ela saber, sabe o quê? Malhar Ser o personal dela E ele tá por fora da linha Tudo bem, pega a linha, pega a linha Ei Pega a linha, pega a linha Ele falou Ele falou Ele falou que ele não estava sabendo Sinal os agachamentos dela direito Porque ele só queria saber de Daninha Só sabia ensinar Daninha direito E agora ela pegou o amigo dele Pra ser personal dela Tá falando do babar? Pega a linha, pega a linha Mas é claro que ele não vai vir Eu vou terminar a minha janta Claro que ele não tá vindo Pois ela se comprava só passagem Ele não comprou passagem não Mas eu tô organizando amanhã dele Meu amor Você disse que o dinheirinho era o dele Ele não passou o cartão fazer o cai Ele Quê? Não Ele não É não É não É não Chega, mãe É não, né? É não Que susto Tô perdendo o controle da minha casa Se esse vídeo chegar com roupa de academia Ele volta, velho Ele volta Deixa eu cuidar em... Tô dizendo mais nada aqui em casa, juro Já demora mais não? Não dá Não tô tendo com ninguém mais aqui em casa Não tô tendo mais com ninguém Fazer uma carronada com o sardinho Vem que eu vou fazer uma carronada aqui, ouviu? Passa Tudo bom Te treinar Foi isso o que, Sonsa? Amigo, mais Sonsa A gente vai treinar com a gente Porque tu não cumpriu a passagem com uma delas hoje, hein? Eu tenho que ajudar uma garotinha amalhada Tem gente que não tá ensinando bem Tu chamou ou foi, Daninha? Eu? Esse que me deixa o bichinho aí Que é quem tem, mulher? Mas ela chegou farpando o amigo dele Gostei, não Mulher Melhor ter dois Foi, ele chegou farpando você, não foi? Não, melhor ter dois É melhor ir os dois Aí tu vai treinar quem? Vamos malhar, né? Todos Ai Eu já tô com preguiça de ir pra academia Tô querendo até cancelar isso aí O que foi? Né? Mulher Pode perder o treino não, viu? Ontem foi perna, hoje é braço Senão vai perder o foco O corpo vai faltar Mulher, vamos faltar? Onde é perna, eu? O corpo vai faltar Ela já me show já, né? Pra ela Tá falando de quem? O corpo vai faltar Se fosse um personal bom Tô ensinando já direito Visse? Ei Então eu já não vou ensinar ninguém Não tem um cara novo aí Tomar disputa de macho Já perdeu É uma disputa de macho É pessoa bem de boinha É pessoa se revelando, né? Tu tá de boinha? Não, meu amor Você tava marcando Sua salsa Eu! Dá banhinha Eu! Olha, só vai pra academia hoje Que eu já vejo com roupa Mas amanhã vai ter que buscar o documento Resolver suas coisas, né? Que tirou o RG Né? Cada uma das pessoas Que eu vejo sua família, né? É Só escapou hoje Porque eu já vejo com essa roupa Dia 21, caralho E aí, filho? Ajuda a me banhar minha Fica bem mais E esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscrevam Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo E aí, gente?